Começou já? Opa! Vamos lá, resolução de exercícios aí agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera de casa aí também, página 18 não. Vamos aqui fazer uma... Vamos lá. Tá bom, 1 minuto e 15, tá certo. Questão 16. A 16 vai ficar um pouquinho... Deixa eu ver, colocar 19, 19. Vai fazendo aí, já deu... Falta 1 minuto agora para terminar a 14. Ela dá para fazer nesse tempo aí. Deixa eu ver se a 19 é grande. Deixa eu ver se a 19 é grande. E aí... A 16 é grande. E aí... A 16... E aí... E aí E aí Oi, 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 Oi Deve ser distintos, entendeu, Guilherme? Beleza? Dá um ok para a gente. Então, não pode ser 757, por exemplo, porque não pode repetir os algarismos. Deve ser distintos. Beleza? Mas pode perguntar aí, se travou ainda. Putz, passou de um minuto, de um minuto e meio da 14, porra. Acertou e bateu o gabarito? O gabarito está errado? Oi? 60, né? Essa é bem de boa, né? É muito tranquila essa aí, né? Por isso que eu dei um minuto e meio. Vamos lá, mas caso você não tenha pego as manhas ainda, vamos na 14 aqui, rapidão, então. Vamos lá. É assim. Com os algarismos 1, 2, 4, 5 e 7. Então, eu tenho à minha disposição os algarismos 1, 2, 4, 5 e 7. 7. Um total de quantos algarismos à minha disposição? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 algarismos à disposição. Vamos organizar as ideias assim para ficar não muito traumático esse conteúdo, tá bom? Então, para que eu possa usar, na minha disposição eu tenho 5 algarismos. Beleza. A quantidade de números de 3 algarismos distintos que se pode formar é? Então, algarismos distintos. O desenhozinho é o mesmo, que eu faço sempre. Venho aqui e coloco 1 algarismo, 2, 3 algarismos. Se são algarismos distintos, quantas eu tenho para a primeira? 5. Todo mundo respondeu junto, né? Gostei do coral, tá? E aí, são algarismos distintos. Eu usei um dos algarismos aqui. Eu posso usar novamente? Não. Então, quantas eu tenho aqui? 4. E aqui eu tenho quantas? 3. Que dá 60. Muito de boa essa. E a 16 é parecida com o exemplo que eu dei ali, né? Vai fazendo enquanto eu escolho mais. Oi, desculpa. Você está onde? Aqui? Fixando o número 1, por exemplo. Isso. Fixando aqui o número 1. Nesse caso, porque só são 3. É. Porque só são 3 aqui. 1, 2, 3. Isso. Exato. Perfeito. A mesma ideia, é. A mesma ideia, é. Na verdade, isso aqui é um arranjo, entendeu? Porque a gente não chegou no arranjo ainda. E sei que você está usando, essa ideia que você está usando é do arranjo. Beleza? Mas assim, é porque eu não uso fórmula... Normalmente, para quem está o tempo inteiro fazendo exercício, nós não usamos fórmula de arranjo. Ela não é útil. A não ser que, por exemplo, ele peça para você fazer um exercício em que tem que envolver a fórmula de arranjo, entendeu? Tem exercício de matemática pura, por exemplo, que ele coloca assim, ó. Combinação 10, combinação 12, 5, dividido pelo arranjo 12, 5. Aí você tinha que lembrar da fórmula, sacou? Tirando isso aí, o arranjo eu nunca uso. É só assim, ó. Tá? 16. Alguém já fez a 16? Bateu o gabarito? Bateu? E a 19 também? Show. Agora vamos voltar. 2 da página 14. É jogo rápido aí. Então, agora, página 14. 14 não, página 18, abestado. Página 18. Exercício 2. 3. 4. 4. 5. 7. E aí. 7. 7. 7. 9. 10. 9. 10. 11. 10. Obrigado. 7 8 Vai arrochando aí, vai arrochando que de lá eu já vou vir fazendo todas. É, página 18, aí começando lá, 2, 3 e tal. 10, é legal para hoje. Já estamos preparados para essas aí, tá? Mais ou menos assim. 10 11 12 16 21 22 Vamos, atenção, 16. 16 Fala bem assim, ó. Colocam-se em ordem crescente todos os números com 5 algarismos distintos, sem repetição, né? Nossa, mas distintos aí está explicando, né? É tipo um aposto. Formados com 2, 4, 5, 7 e 8. Então, assim, ó. Números que têm à minha disposição. 2 4 5, 7 e 8. 5, 7 e 8. Então, usando esses... A minha disposição, 1, 2, 3 e 4. De novo, 5 algarismos. 5 à minha disposição. A posição, colocando em ordem crescente, a posição do número 7, 2, 5, 8, 4. A posição do número 7, 2, 5, 8, 4. 7, 2, 5, 8, 4. Isso mesmo. A mesma ideia dessa aqui que eu deixei no quadro, né? Ó lá, colocando em ordem crescente. Não é isso? Para descobrir a posição daquele camarada lá. Vamos lá. Algarismos distintos, né? E tal, não pode repetir. Ó, 7. Começa com 7. Está longe, hein? Não é muito parecido com aquela, hein, cara? Ó. Aqui começa com 7. 7. Então, eu posso contabilizar quais? 2, 4 e 5. Então, todos que começam com 2, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, são quantos algarismos distintos? O que ele falou? 5 mesmo? Números com 5? É? Beleza. Então, aqui são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Do mesmo jeito, né? Primeira opção. Quantas aqui eu tenho? Pode ser com 2. Pode ser com quem? 4. E pode ser com 5. Quantas opções? 3. Fixando um deles, aqui vai ser o quê? 4, 3, 2 e 1. Resposta 24. Igualzinho àquele dali, ó. 24. Vezes 3, 72, né? 24 vezes 3, 72. Vou separar aqui. Esse negócio ficou bagunçado. Aqui, 72. Bacana. Tá. Agora, o próximo. Próxima organização. 1, 2, 3, 4, 5. Posso começar todos que começam com... Pessoal, tá atrapalhando aí. Tá atrapalhando aí. Começa com 7. Pode todos eles contabilizar? Pode contabilizar todos que começam com 7? Todos eles? Todos não, tá? Porque se eu contabilizar todos, eu vou contabilizar, inclusive, os que tem aqui. 7 e 5. Então, não pode. Beleza? Porque ele tá falando que é em ordem crescente. Então, tem que começar por onde? Em ordem crescente. 7 e 2, certo? Então, eu vou fixar quem aqui? 2. Beleza. Posso contabilizar todos que começam com 7 e 2? Vamos lá. Quantas opções eu tenho aqui? Uma opção. Beleza. Aqui, uma opção. Tá. Se eu contabilizar todos que começam com 7 e 2... Olha aqui, ó. Se eu contabilizar todos que começam com 7 e 2, quem é que pode entrar aqui, ó? 7 e 2 e 8. Então, não pode ser todos que começam com 7 e 2. Beleza? Como é que vai ser, então, aqui? 7 e 2. 4. Beleza? Aí pode, não pode? 7 e 2, 4. Então, eu vou fixar quem aqui? 4. Quantas opções aqui? Uma. Beleza. Agora, a pergunta é. Eu posso contabilizar todos que começam com 7 e 2, 4? Agora sim, né? Beleza. Usei 1. Dos 3, eu usei quanto? Desculpa. Dos 5, eu usei 3. Então, aqui tem quantas opções? 2 e aqui 1. É, mudou um pouquinho daquilo lá, né, cara? Aqui vai ser quanto? 2. Próxima contabilização. 1, 2, 3, 4, 5. Já contabilizamos 7, 2, já foram todos 7 e 2, 4. Beleza? Qual é o próximo? 7, 2, 5. Então, todos... Aqui é o próximo 7 e 2, 5, em ordem crescente. 7, 2, 5. Bacana. Posso contabilizar todos que começam com 7, 2, 5? Na verdade, só são mais dois números, né? É ou não é? Ó, vai ser 7, 2, 5, 4, 8, em ordem crescente, né? Eu vou escrever 7, 2, 5, 4, 8. E o próximo? 7, 2, 5, 8, 4. Então, nem precisa fazer isso aqui, né? Tá, mas eu vou fazer aqui. Já coloquei mesmo. Então, aqui, ó. 7, 2, 5, 4, 8. 7, 2, 5, 8, 4. Para não dizer que eu não fiz o desenho. 1, 1, 1, 1. Nem precisa, né? Aqui eu tenho o número 1 e aqui eu tenho o número 1. 7, 2, 7, 2, 7, 4, 7, 5, 7, 6. Tem essa opção aí, gente? E aí nós acertamos? Aliás, o gabarito está dizendo que é 76? É que são perguntas diferentes, né? Nós acertamos, né? O gabarito diz que sim. Então, está certo. Letra? A. Quem acertou essa daí está feliz, né? Quem acertou aí? Levanta a mão. Que bom, né? Gente, ó. Oi. O finalzinho, né? Esse aqui é o mais confuso mesmo. Quando eu comecei a estudar esse trem, o que mais me confundi era esse aqui no final. Porque assim, aqui ficou claro esse lance de contabilizar todos com 3, começando com 2, 4 ou 5, né? Porque eu teria que, contabilizando todos que começam com isso, eu tenho 3, né? 3 números dispostos. Aí, usando um deles, fixou, beleza? Aqui, agora, eu tenho que ter cuidado, porque eu não posso contabilizar todos que começam com 7, 2, que é diferente desse. Aqui, nós contabilizamos todos que começam com 7, 1, inclusive com 7, 3. Porque estava longe do 7, 5, tá vendo? Aqui não, aqui, ó. A gente teve, nós tivemos que ter o cuidado de prestar atenção nisso, ó. Cara, eu não posso contabilizar todos que começam com 7, 2. Porque se eu contabilizar todos que começam com 7, 2, quem entraria? 7, 2, 8. Aí passa, sacou? Então, todos não pode. Então, quem nós decidimos fixar também em ordem crescente? 7, 2, 4. Beleza? E aí, quantas opções? Usando um desse, um desse, usando 3 números, né? Beleza? Usando 3 números, ficaram 2 disponíveis, porque eu tenho 5 à minha disposição. Usei 3, sobraram 2. 2, 1. Tranquilo? Essa parte aqui está tranquila? Só o finalzinho, né? É porque aqui é o seguinte, ó. O número é 7, 2, 5, 8, 4, né? Aqui eu contabilizei todos 7, 2, 4. Aí o próximo agora não seria, vou mudar a cor aqui, ó. Agora o próximo não seria todos que começam com 7, 2, 5? Em ordem crescente, 7, 2, 5? Né? Só que o número que ele quer é, inclusive, 7, 2, 5. Está vendo? Então, eu tenho que pensar assim, ó. Começando com 7, 2, 5. Então, eu vou permutar esses dois, ó. Vou permutar o 8 com o 4. Sacou? Então, vai ser o número 72.548. Em ordem crescente. Próximo. Permutando esses dois aqui, ó. Começando com 7, 2, 5. Começando com 7, 2, 5. Está vendo? Também começando com 7, 2, 5. Se eu aqui, esse cara vem depois desse? Vem, né? Porque assim, ó. O número 84 é maior do que o número 48. Então, eu só fiz a troca, ó. Pá. Então, talvez o que esteja te confundindo seja essa loucura que eu fiz aqui em cima, né? É por conta do... Pronto. Então, eu fixei. Então, não foi isso que te confundiu. Foi o lance da troca mesmo. Mas é o lance de ser crescente aqui, mestre, ó. Que número é esse? 72.548. Depois dele, em ordem crescente. 72.584. Então, já escrevi mais dois números. Aqui é como se eu tivesse, né? Escrito 72 números. Pá. Escrevi 72. Aí, ó. O 73º. 74º. Está aqui o 75º. E aqui... Desculpa. 75º. E 76º. Escrevendo. Em ordem crescente. É. Por exemplo, aqui, ó. Essa sua pergunta é excelente, ó. Se o exercício tivesse colocado assim, ó. 7, 2, 5, 4, 8. Pronto. É isso. Exatamente. Então, já seria o cara que está na posição 75. Então, fechou. É isso aí. Você compreendeu. Estou feliz pra caramba já. Não posso sair daqui triste. Eu só fico feliz quando vocês compreendem. 19 foi de boa? Não. Hum? Oxa, eu já tinha colocado a 19. Coloquei de novo ali, né? Como é que é o nome disso? Vaidade. Vaidade. Ô, veieira. Vamos lá. 19. A palavra que... Alguém fez a 19? Bateu o gabarito aí? Não? Bateu? Essa é um pouquinho difícil. É. Ainda bem que ele explica o que é esse tal de... O políndromo aí, né? É uma proparoxítona, né, gente? Eu não estou vendo acento aqui. Eu estou meio ceguinho. É uma proparoxítona, né? Políndromo. Pá. Nossa senhora. Tem que comprar algo mesmo. Que coisa, velho. Vamos lá. A palavra que não muda o seu sentido, quer se leia da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é chamado de políndromo. Exemplo. Ovo. Né? Asa. Acaiaca. Ana. Beleza? E assim vai. Aí ele falou, considerando-se as 23 letras do nosso alfabeto, quantos anagramas de 6 letras com características de um políndromo pode se formar? São 6 letras, né? Vamos lá. Primeiro, eu não falei de anagramas, mas é assim, ó. Era para eu ter falado na parte da aula teórica anterior, mas é bem simples. Anagramas são... Você pega qualquer palavra que seja, uma palavra que tenha sentido. Uma palavra que tenha sentido, por exemplo, soja. Você conhece a palavra soja, né? Soja você conhece. Mas se você trocar o S com O, né? Então, por exemplo, aqui, ó. A palavra que você conhece é essa, soja. Certo? Se eu trocar de posição S com O, fica o quê? O, S, J, A. Você conhece essa palavra? Existe? Não. Faz sentido essa? Essa faz sentido? Faz. Então, permutando letras, fazendo sentido ou não, você está construindo anagramas. Beleza? Essa é a ideia de anagrama. Aí, o que o exercício fala? Fala assim, ó. Ele fala considerar as 23? 26. 23, né? Tá. Então, ele está considerando o alfabeto 23 letras. É, tem que ter muito cuidado com os exercícios, né? Porque, assim, para não se entrar com recurso, ele tem que falar assim. Se falar, por exemplo, alfabeto americano, alfabeto latino-americano e tal, eles geralmente acrescentam as outras três letras, que são K, Y e W. Entendeu? Aqui não estão, essas letras não estão. Porque se você colocar o K, o Y e o W, aqui iria para quanto? 26. Tá bom? Então, aqui, assim, essas três letras do alfabeto americano. Enfim. Aí, usando as 23 letras, nós vamos construir o seguinte, ó. Um... Anagramas. 1, 2, 3, 4, 5. Anagramas com seis letras. Veja, se ele falou anagrama, se ele falou anagrama, tem que fazer sentido? É obrigatório fazer sentido? Não. Porque se ele falou anagrama, fazendo sentido ou não, tem que construir esses anagramas. Isso, aí é outra história, né? Aí é outra história. Mas, quando ele fala anagrama, isso aqui é um anagrama, entendeu? Eu troquei as letras. Agora, tem que ter cuidado com esse palíndromo aí, né? Palíndromo é o seguinte, se começar com a letra A, tem que terminar com a letra A. É isso que ele está falando, entendeu? Então, assim, se eu começar com a letra A aqui, ó. Vamos colocar a letra A. Eu vou pensar assim, tá? Tomara que eu acerte. Tá, vou começar com a letra A. Se eu fixei a letra... Antes de colocar a letra A, melhor dizendo, ó. Antes de colocar a letra A. Se eu começar da esquerda para a direita. Quantas opções eu tenho aqui para essa letra? 20. Aqui eu tenho quantas? 23, certo? Tudo bem, pessoas? Sim ou não? Pode escrever 23 aqui? Pode? Vou escrever de vermelho para você ver melhor. Pode escrever 23 aqui? Tá tranquilo para todo mundo, gente? Tá. Agora, veja bem. Se dessas 23, eu escolho a letra A. Que letra tem que ser aqui? A. Então, quantas opções obrigatoriamente eu tenho aqui? Uma, que é a letra A. Então, aqui vem uma. Então, porque assim, se fossem todos os anagramas, né? Independe de se forma palavra ou não, seria 23 aqui e 23 aqui. Como ele quer o tal do palíndromo. Então, se eu usar a letra A aqui, aqui tem que ser qual letra? A também, beleza? Então, aqui eu não tenho a opção de 23, eu tenho só uma. Beleza. Aí, aqui serão 22 ou 23? 22 ou 23 aqui? Levanta a mão quem acha que é 22 aqui. 23. Quem não acha nada? Quem não vai levantar a mão? Ah, valeu. São 23, pô. Ele não fala que são anagramas com letras distintas, pô. Ele não fala isso. Ele fala que assim, você pega as letras do alfabeto e vai misturando ali, pô. Inclusive, pode ter um palíndromo louco, né? A, 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 A. Beleza? Tá, então vamos lá. Quantas opções eu tenho aqui? 23. Não é isso? Oxe, mas se eu usei a letra A de novo aqui, aqui tem que ser que letra? Então, aqui vai ser? 1. Tá vendo? Então, agora você já sabe, né? Como é que vai ser aqui, né, gente? Qual que vai ser aqui? 23. Então, se eu usei a letra A aqui, vai ser qual letra? A de novo. 1. Pronto, acabou a questão. Chatice, né, cara? Chatice, porque ele não... Não, pois é, porque ele não fala que tem... Ele não fala assim, ó, que tem que ser anagramas com letras distintas, por exemplo. Ele não deixa nada disso, entendeu? Então, sei lá, nessa loucura dele aqui, se eu usar a letra A aqui, eu posso usar aqui de novo, não tem problema. Sacou? Eu só vou perguntando as letras do alfabeto. Então, aqui eu tenho 23 opções, porque são 23 letras. Mas se eu usar a letra A aqui, obrigatoriamente eu tenho que usar no final, porque é palíndromo, né? Aqui começa com a letra A e aqui também. Mas como ele não falou que tem que ser distintos as letras dos anagramas, então aqui eu continuo tendo 23 opções. Só que se eu usar a letra A aqui, eu vou ter que usar a letra A aqui de novo, porque é o quê? Palíndromo. Então, aqui vai ser uma letra, que é a letra A. Sacou? E aqui o mesmo raciocínio. Resposta, pessoas. Isso, alternativa? 23 elevado à terceira. Alternativa? Ah, B graus, pô, tá certo. É porque eu, às vezes, eu... B graus. A de A graus, né? Vamos lá, continuando. Próxima questão. Aí voltamos para 2, para suave... Na verdade, eu estou tentando ali ver se a gente... Ver se fica difícil ou fácil, não sei. Eu peguei todos que são de PFC, tá? Considerando todos os números de 4 algarismos distintos, formados com os algarismos. Agora, eu mudo um pouquinho, porque ele aumentou a quantidade de algarismos à disposição, não foi? 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora você vai usar os algarismos. 1, 2, 3... Não. Os algarismos disponíveis são os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos à minha disposição, pessoas? Hã? Hã disposição para usar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso usar 5, tá vendo? Então, 5 à disposição, certo? Só que ele quer que nós formemos números com 4 algarismos distintos. 1, 2, 3, 4. Considerando todos os números de 4 algarismos distintos, formados com esses algarismos aqui, beleza? Beleza? Ponto. Se colocarmos esses números em ordem decrescente, a posição ocupada pelo número 4652. Agora, em ordem decrescente agora. Vamos lá, ordem decrescente. Começando do maior para o menor agora. Manda para mim o raciocínio, por favor. Ok, está vendo? Começou, mandou bem já. Ou seja, quem são eles? Qual é a posição mesmo que ele quer? Esqueci de anotar. 4652. Então, ele quer a posição do número 4652, beleza? Vamos lá, distintos, né? 4652. A posição desse cara, qual é a posição dele em ordem decrescente? Vamos lá. Aqui eu tenho quantas opções? Duas. Quais são elas? 5 ou... Desculpa, 6, né? Ordem decrescente. 6 ou 5. 5. Bacana. Quantas? Duas. Beleza. Dos 5 algarismos, eu já fixei 1, que seja o número 6. Dos 5, eu passo a ter quantos aqui? Vamos lá, galera. Vamos lá. É, eu fixei 1. Eu fixei o número 6, por exemplo, digamos. Eu tenho duas opções, tudo bem aqui? Beleza. Ou 6 ou 5. Aí eu vou usar o 6. Só que eu tenho 5 números à minha disposição. Eu usei 1. Quantos restam para essa? Agora sim. Todo mundo falou, fiquei feliz. Distintos o próximo. Quantos são? 3. E aqui? 2. Quer que repete ou está tranquilo? Tranquilo? 2 vezes 4, 8. Vezes 6. 48. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Pronto. Próximo. Tenho que apagar o número 3 aqui. Mas é 3. Questão 3. Próximo. Próximo raciocínio. 1, 2, 3, 4. Posso contabilizar todos que começam com 4 agora? Não, né? Tá. Então, de qualquer forma, eu tenho que fixar o 4 aqui? Em ordem decrescente. Valeu? Quem é que vem aqui? Oi? Em ordem decrescente, gente. Vamos lá. Que número que vem aqui? 6 ou 3? 6. É ordem decrescente. Pode falar. Aqui é 6. Beleza? 4, 6. Posso contabilizar todos que começam com 4, 6? Por que não? Porque é ordem decrescente. Decrescente, se eu contabilizar todos que começam com 4, 6, quem é que está entrando? O 4, 6, por exemplo, 3, né? Tá. Então, não pode. Então, quem é que eu vou ter que fixar aqui agora? Vamos lá. Melhor dizendo, quais as opções que eu tenho para essa? Pode ser 4, 6, por exemplo, e pode ser 2? Não. Porque tem que ser crescente, pô. Vamos lá. Porque tem que ser do maior para o menor. Vamos lá. 4, 6, 5. Não é? Só tem essa opção? Ixi, e agora? Fixo 5. Fixo 5, ok. Tá. 4, 6, 5. A resposta era para dar 50, eu acho. Porque se for esse aqui, vai dar 49. Ah, tá. É porque é ordem decrescente, né? Então, aqui vai ser 3 ou vai ser? 2. É. Muito bem. Então, aqui vai ser ou o número 3, não é isso? Ou o número 3, tá certo, pessoas? Ou o número 2. Agora sim. No caso, aqui é 3 ou é 2? Porque são 4 números, né? Eu tenho 5 à minha disposição. Beleza? O que estava confundindo aqui. Então, aqui eu fixei o número 4, é 1, tá certo? Eu fixei o número 6, é 1. Fixei o 5, é 1. Só que aqui tem quantas opções? 2. Então, aqui é 2. Ah, agora sim. 48 mais 2. É, o filho da mãe colocou aí, deu 5 números e colocou 4. Formar com 4, né? Questão 3. Quem acertou a 2 aí? Deu tempo de fazer? Olha, estamos no caminho aí, estamos no caminho. Os outros estão guardando segredo, né? Eu que não digo que acertei. Quero pensar que eu sou um concorrente forte. Quero parecer que eu sou um concorrente fraco. Lógico, né? O cara não diz, né? Estratégia. Não, estratégia não, galera. Degraus, pelo amor de Deus, né? Nossa, você tá doido? Não pode ser essa palavra da nossa boca, viu? Tá, 3. Questão 3. Se existem camaneiras possíveis de pintar uma parede com 3 listras verticais de mesma largura e de cores distintas, dispondo de 12 cores diferentes, lógico, né? Então, o valor de K... Ah, isso aqui é de boa, né? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim. Lista 1, lista 2, lista... Listra, né? Listra 1, listra 2 e listra 3. Cores... Oi? Era a terceira. Isso mesmo que eu coloquei, pô. Aqui, ó. 3. Aqui, ó. Aqui é 4. Bicho preguiçoso da molesta, né, velho? Muito bem. Aí, no caso, tem quantas... Essa aqui é tranquila, né? No caso aqui, tem quantas cores disponíveis para a primeira? Se eu usar aqui... Aí, 12. Aqui vai ser 11. Aqui vai ser... 10. Lá naquela brincadeira de arranjo, amigão. Se fosse arranjo, por exemplo. É... Por que seria arranjo, né? E não combinação para a galera que já vê esse conteúdo. É porque a posição vai mudar ali, né? Muda a ordem das cores e tal. Aí seria arranjo. Mas veja, deixa essa parte para lá. Não vai precisar, não. 12, 11, 10. Quanto que é 12 vezes 11? 132, né? Ó, 1. 2, 1 mais 2, 3. Com esse zero aqui, já foi. 1.320. Tomara que apareça uma dessa na prova. Alternativa? Ah, tá. Oi? Foi? Repetir? Aqui, ó. É só isso. É porque tem... É só isso. É porque tem 3... Você tem 3 listras, né? De cores distintas. E aí você tem 12 cores para usar. Aí você... Na primeira... Na primeira... É... É assim. Você vai pintar... Tá, vai pintar a parede lá, né? Tá aqui. 1, 2, 3. Aqui. Sei lá. Se eu usei vermelho aqui... Aí eu não posso usar vermelho aqui nem aqui, né? Aí eu vou usar azul ou então preto. Então, como são 12 cores diferentes, aqui eu tenho 12 opções. Não pode repetir aqui, eu passo a ter 11. Não pode repetir aqui, passa a ser 10. É isso. Simples assim. Dá raiva, não dá? Porque a gente pensa que é uma coisa bem cabulosona. Quando é cabulosona, a gente acha que é fácil. Quando é fácil, a gente acha que é cabulosona. Tá, vamos lá. Questão 4. Alguém fez a 4? E a 3 é essa? Ela é meu... Ela é foguinha por... Tá, vou tentar aqui fazer aqui. Eu achava que você tinha feito o nome da cola. Vamos lá. A 4. É assim, ó. Fez aí essa? A 4? Tá fazendo a 4? Vamos lá. 1 sargento da FAB... Tem 8 soldados, né? É a 4 agora. 4 aqui, ó. Pessoal de casa, presta atenção que a 4 tá em cima da 3, tá? Mudei aqui, ó. 1 sargento da FAB tem 8 soldados sob seu comando. Tendo que viajar a serviço, deixa os seus comandados uma determinação. Quando eu chegar aqui, galera, pelo menos um de vocês vai ter que estar fazendo exercício aí. Sacou? Então, ele vai chegar assim, ó. Parece que ele chegou no quartel. Então, dos 8 camaradas, um vai ter que estar fazendo exercício, pelo menos. Agora, eu pergunto para vocês. Vamos lá. Ele chegou no quartel. Ele chegou no quartel. Pode ter assim, ó. Um fazendo exercício e os outros 7 não. 2 e os outros 6 não. 3 e os outros 6 não. O primeiro fazendo, o segundo não e o terceiro sim. Não é assim? Tá entendendo? Então, é porque é o seguinte, ó. Organiza assim o seu raciocínio. Organiza assim. Aqui o 4 não vai caber, tá? Agora deu certo. A próxima. É, dá um trabalho. É só o começo que é traumático. Depois aí fica legal. Aqui, ó. Questão 4. Vamos lá. Quantos soldados ele tem? 8. Aí ele chega lá, olha para quem? Para o soldado 1, certo? É ou não é? É, o 01. Ele olha para o soldado 1. Aí, quando ele olhar para o soldado 1, o que ele quer ver? Ou não. Porque tem 8 para ele olhar, sacou? Aí ele olha para o soldado 1. O que o soldado 1 pode estar fazendo? Ou não. Quantas opções? Duas. Então, no caso aqui, ó. O soldado 1, aí você faz assim, ó. O soldado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soldado 1, soldado 1, soldado 2, soldado 3, soldado 4, soldado 5, soldado 6, soldado 7, soldado 8. Beleza? Aí ele olhou para os caras. Os caras estão lá no pátio. Esse aqui, quando ele olhar, pode estar fazendo atividade sim ou não, né? Quantas opções ele tem? Duas. Ou ele está fazendo a atividade física ou ele não está fazendo. Então, aqui ele tem duas opções. E esse daqui? Também tem duas. E esse daqui? Também tem duas. Então, tem essas possíveis situações. Quanto você tem aqui, Steve? Não, não é isso, não, Steve. Não é isso, porque não tem essa alternativa aqui, tá, Steve? Quanto que dá 2A? Oi, diga. Desculpa. Não, calma, calma, tá? No caso, ou do soldado, né? Ou do soldado. Oi? É, vamos chegar, é, pois é, vamos chegar nessa opção aí. Porque quando você faz isso aqui, dá 256. E não é 256, né? Não é. É, tem que subtrair 1. Que é a que... É, você subtrai qual a situação? Aquela em que todos não estejam fazendo, entendeu? Mas vamos lá aqui, ó. Só voltando aqui no ou, né? Só voltando no ou. É, é individual, pô. Entendeu? Aqui, assim, esse cara fazendo, e esse fazendo, e esse não fazendo, entendeu? Beleza? Então, aqui deu quanto? 2A? 2A8, certo? 2A8 dá quanto? Ah, não, essa opção tem aí, né? Que eu vi aqui agora. Qual é a letra? B. Beleza. Não é essa a resposta, né? Ah, essa é a A. Sacanagem? Logo, a primeira é 256. Beleza. É um destrator, né? Se fosse no INSS, seria um destrator. Enfim. Mas não é a letra A. Por que não é a letra A e o amigão aqui já discutiu? Exatamente. Então, qual é a opção que a gente tem que retirar de todas, das 256? Qual? Aquela em que todos não estiverem fazendo. Essa o comandante não pode ver. Né? É. Alguém tem que estar lá ralando. Então, no caso aqui, a resposta seria o quê? 256 menos 1, que dá 255. Que foi o nosso drama ontem, né? Naquela discussão daquela questão dos pontos. Eu achei altos fóruns na internet. Foi massa, velho. Porque teria que saber... Eu vou colocar para a galera da SpaceX agora. Naquela lá, teria que saber, por exemplo, a condição do próprio cego mesmo. Você teria que conhecer a situação dele... Vou colocar para a galera, tá? Tem uma questão que nós fizemos aqui na ESA ontem, que foi muito bacana. Eu vou te colocar 7, vou colocar 8 aqui. Já fica para a galera de casa e vocês. É assim, ó. Vou colocar como questão extra. O Braille, né? Que fala... O sistema Braille, né? Para a galera que tem deficiência visual. Ele trabalha com esse sistema... Olha aqui, ó. Ele trabalha com esse sistema de pontinhos, de bolinhas, né? Círculos. E aí, formam-se caracteres. Como é que esses caracteres são formados? Com pontinhos grandes e pequenos. Ou é grande ou é pequeno, entendeu? Ou é grande ou é pequeno. Então, pode ser assim, ó. Pequeno, 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 pequeno. Grande, pequeno, 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 pequeno. Grande, grande, pequeno. Entendeu? Tem que ser... Ou seja, vai fazendo variações dessas... Dessas bolinhas entre grande e uma menor e uma maior. De modo que você tem um carácter. Sacou? Aí, a grande pergunta era... Quantos caracteres podem ser formados? Usando essa ideia, eles são em formato retangular. Tem tudo isso. Então, quantos caracteres podem ser formados? Considerando que um tem que se destacar. Um desses caracteres tem que ser diferente. Como assim diferente? Quando eu li a primeira vez, porque eu não conheço o sistema Braille. Eu não tenho conhecimento. Isso cabe recurso, inclusive. Eu não tenho obrigação de... Você tem obrigação de jogar truco? Obrigação? Hein? Eu me sinto obrigado. Depende. Vai cachaça no meio, né? Uma tequila aí, moleque. Truco, safado. Tá! Veja. Nós não temos obrigação de conhecer as cartas de baralho. Nós não temos obrigação de conhecer nada disso. Obrigação, não. Por isso que quando cai questão de análise combinatória, de uns 15 anos pra cá, tantos recursos foram... Que a galera entrou tanto com recursos nas provas de seleção no Brasil inteiro, em vestibular, concurso e tal, que os caras estão sendo cuidadosos na hora de criar. Por exemplo, se ele fosse colocar truco lá, tirar o zap, aí tem que explicar o jogo. Eu não tenho obrigação de conhecer o truco. Eu não tenho obrigação nem de conhecer cartas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu entraria numa situação como essa. Por quê? Porque eu não conheço o sistema braile. Eu não conheço. Quem conhece o sistema braile? Levanta a mão. Tá vendo? Ninguém conhece? Pois é. Não, quando eu falo conhecer, assim, realmente, qual é a condição? Porque, assim, se pelo menos uma dessas bolinhas tem que se destacar, o que você que não conhece o sistema braile entende? Uma dessas bolinhas tem que se destacar. Vamos lá. Vamos lá. Pois é. Então, assim, eu entendi, assim, que... Se forem todas grandes, vai ter alguma destacando? Não. Se forem todas pequenas, vai ter alguma destacando? Não. Beleza. O que o exercício queria? Uma tem que se destacar. Quantas opções eu tenho aqui? Grande ou pequena? E aqui? Grande ou pequena? Grande ou pequena? Mesma situação dessa. Então, como é que fica a nossa resposta? 2 vezes 2 vezes 2. 2 a? Sexto, ok? Então, dá quanto? 64. Quando eu fiz a primeira vez, eu achei 64. Eu, professor, que estou lidando com isso quase todos os dias. Procurei, não tinha alternativa 64. Certo? Tá. Pois é. Aí, depois, eu voltei no enunciado. Aí, eu fiz mais um, tem que se destacar. Ah, entendi. Não pode ter todas grandes. E não pode ter todas pequenas. Então, dá 64. Eu teria que, na minha cabeça, tirar quantas? Duas. Aí, eu fui lá no gabarito, não tinha 62. Ah, filha da mãe, né? Aí, beleza. Qual é a opção que tem lá? 63. Que é o gabarito. Só que, os outros números que aparecem, são tão distantes de 63, só tinha como o cara marcar 63. Por exemplo, lá tem assim, 700 e tanto, 100 e lá vai cacetada. Então, não tinha como. Então, caralho, é 63, então. Aí, marca, sacou? Mas, na minha cabeça, sem sacanagem, até hoje, para mim é 62, porque eu não conheço o sistema Braille. Eu não conheço, cara. Então, pode ser todas, que era a nossa discussão ontem, né? Podem ser todas grandes, para mim, que eu não sei o que é o sistema? Então, assim, tem que tirar essa, né? Porque não todas, não podem ter todas iguais, tá? Então, na minha cabeça, teria que tirar todas as grandes e todas as pequenas, que tiverem todas as grandes e todas as pequenas. Então, na minha cabeça, tinha que tirar 60, desculpa, tinha que tirar duas das 64. Mas, a resposta é 63. Vai saber por quê. Aí, deve ter alguma coisa a ver com o sistema Braille mesmo, tá bom? Que eram exatamente as discussões que eu encontrei nos fóruns da galera da matemática lá. Galera, ó, rolando treta, altas treta lá, moleque. Eu só vi uma vez e já saí logo, para os caras não rastrear o meu IP. Eu saí logo, rapidão, né? Que rola muito na matemática. Por exemplo, tem uma galera que segue a vertente de que zero é natural e outra que não. É uma briga do caramba até hoje, tá? Enfim, próxima. Não deu o horário ainda, não, né? Quatro minutos. Tem que o quê? Fazer as sete? Ah, eu estou gostando desse entusiasmo, viu? Eu gosto de ver assim, fazendo e brigando comigo. Questão sete. Com os algarismos... Ah, maior que 2,400. Essa é legalzinha aqui, ó. Vamos lá. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5... Vou colocar aqui, bem na manha. Eu tenho esses à minha disposição. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, quantos à minha disposição? 5 de novo. Beleza. Sem repeti-los, ou seja, distintos, podemos escrever x números de 4 algarismos maiores que 2,400. O valor de x é, ou seja, ele quer saber quantos números com 4 algarismos maiores que 2,400 nós conseguiríamos escrever. Vou colocar aqui, senão não vai caber. Acima de 2,400. Maior que 2,400. E os algarismos são o quê? Distintos. E são 4, né? Vamos lá. Então, aqui, ó. Primeiro, vamos dividir aqui. 1, 2, 3, 4. Maior que 2,400. Eu vou contabilizar os que começam com 1? Oi? Não, porque tem que ser maior que 2,400, tá? É maior que 2,400, beleza? Maior que 2,400. Então, eu vou contabilizar os que começam com 1? Não, beleza. Vou contabilizar todos que começam com 2? Sim ou não? Não, gente. Porque tem que ser maior que 2,400. Então, eu vou contabilizar quem? Os que começam com 2 e depois o 4. Como os algarismos são distintos, são distintos e o zero não está aqui, ó. Tá vendo? Cadê? 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 O zero não está aqui. Então, qualquer um que eu vá escrever aqui já será maior que 2,400. Qualquer um deles que eu vá escrever. Quantas opções eu tenho aqui? O número 2 e o número 4. Uma opção. Quantos números à minha disposição? 5. Então, aqui eu já usei 2. Quantos eu tenho aqui? 3. E aqui? 2. Dá quantos? 6. Então, veja. Eu já escrevi todos que são maiores que 2,400, começando com o número 2, beleza? E agora, para onde eu parto? Para onde eu vou partir agora? Todos que começam com 3, todos que começam com 4, e todos que começam com 5. Porque todos eles serão maiores do que 2,400. Acabou a questão aí. 1, 2, 3, 4. Todos que começam com 4, com 5 e... Opa! 3, pronto. Vou colocar um 6 ali. 4, 5, 3. Aqui, quantas opções? 3. Fixei 1. E aqui vai ser quanto? 4. 3 e... 2. 12 vezes 6, 70 e... 72. Quantos? 78. Alternativa? Está ao contrário? Então, volta. CBD? Pode dizer. Então, está doente mesmo. Mas qual que é 78? Não tem? C. Que está no lugar da B? Jesus. Então, deixa assim mesmo. Não, mas... Nós acertamos. Acertamos, gente? Nós acertamos. O gabarito está errado, tá? Queria falar? Você fez assim, não? Certeza? Você fez assim? É, o gabarito está doido. Vocês não farão... Vocês não... Vocês não... Todos vocês que estão aqui, e o pessoal do EAD, nenhum de vocês ano que vem vai fazer esse curso de novo. Amém? Então, aí... Mas eu vou prometer para quem não vai fazer. Eu vou ter que mexer nessa apostila aí, tá? Então, eu vou ter que mexer nesse... Tinha perguntas aí. Essa daqui? É porque... É. Porque como tem que ser números maiores que 2 e 400, agora eu posso contar todos que começam com o número 3, todos com 5, todos com 4. Todos. Todos eles serão maiores do que 2 e 400. Se é 3 mil, ela vai cacetada. 4 mil, ela vai cacetada. 5 mil, ela vai cacetada. 4 mil, ela vai cacetada. É. Ah, está fazendo isso aqui? Ah, beleza. Vamos lá. Então, é porque eu, assim, acho. Eu tenho 3 opções, aqui é 3. Agora, por que é 4? Vamos lá. Eu usei o número 4. Dos 5 que estão à minha disposição, eu fixei o 4. Então, dos 5 que estão à minha disposição, eu usei 1. Restaram 4. É isso. É porque quando ele usa a quantidade de algarismos para você formar os números menor do que o que ele coloca à disposição, que deixa a gente confuso, entendeu? Beleza? Onde? Aqui está falando? Aqui, né? Vamos lá. Me ajuda a conferir aqui, gente. Vamos lá. O que ele está falando aqui seria 1? 1, 2. Aqui, assim, né? 1 vezes 2. Ah, tá. 1, 2, assim. Vamos lá. Vamos pensar. 1 vezes 2, vezes 3, vezes 2, né? Seria isso aqui que ele está falando? Tá, vamos lá. Por que não seria isso, né, gente? Alguém pode me ajudar? Por que não pode ser 1, 2, 3, 2? É. É, exatamente. Porque tem que ser maior que 2.400, né? É porque é o seguinte, ó. Pode começar... Oi? 2.500? É verdade? Pô, vocês erraram, né? Ai, que saco. Tomara que tenha essa alternativa, então. Então, o gabarito está certo, pô. Ah, está vendo? Aí, embaixo, gabarito? Pô, vocês erraram. Vocês estão me testando, né, gente? Pô, claro, né? Vamos lá, então. Como é que é o nome da pessoa aí, ô? Thalisson. Obrigado, Thalisson. Ai, meu Deus. É, então, é... É o Thalisson, né? Então, Thalisson, essa é a nossa discussão. Porque o gabarito diz que só tem que tirar uma. Então, o que está batendo na sua cabeça? Que não pode ser todas grandes e não pode ser todas pequenas. Que tem que destacar uma bola, pelo menos. Então, dá 64, na sua cabeça e na nossa, tem que tirar duas. Aí, iria para 62. Só que o gabarito lá, da questão, é 63. Que ele só tirou uma. Ah, se fosse decrescente, era mais rápido, inclusive. Mais rápido, inclusive. Você foi mais rápido, né? Vocês corrigem, então, aqui, pessoas. Aqui seria, então, 2, né? É porque é 5, né? Pode ser 5, verdade. Vamos colocar aqui, ó. Só mudar aqui, assim. Aqui seria 4. Aqui seria o quê? 5. Não é isso? 2.400. É, o 2.400, 2.500. Aí, acaba mesmo. Então, aqui passa a ser 2. Aqui, volta a ser 3, 2. Está certo. Então, aqui são quantas? 2.400, 2.000. Então, você tinha acertado, pô. Então, você tinha acertado. Pois é. Não, podia ter mandado essa aí para a gente, pô. Pode falar aí, cara. Mais alguma pergunta aí, pessoas? Tudo certo aí, ô, Priscila? O Thales só falou que está ok? Gente, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui, tá? Ah, já acabou. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Obrigado.